A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 13 versículos 33 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um segundo a sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai portanto porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que vindo de repente ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. O vigia toma conta da cidade, da casa, durante a noite enquanto os outros estão dormindo. Ele se mantém aceso, digamos assim. Ser vigilantes em nossa vida cristã. Este é o apelo na semana que terminou, última semana do ano litúrgico, e nessa semana com a qual nós iniciamos agora o tempo do advento. Esperar a chegada da aurora, como o vigia esperando a aurora. Assim somos chamados a viver. Estar atentos para todos os sinais da presença do Senhor. Durante o tempo do advento que agora se inicia, repetir tantas e tantas vezes, vem Senhor Jesus. Pedir que ele venha no final dos tempos, pedir que ele venha no nosso dia a dia, pedir que ele venha neste Natal, se renove a sua presença. É assim que nós queremos viver este período do advento que agora se inicia. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a sua presença.